Levanto bem cedo, pego minha motocicleta Eu tô indo trampar, logo cedo eu tô sem pressa Dificuldade e o tempo chuvoso Sem minha capa de chuva, tô sem grana, eu toço Deu oito horas, eu já cheguei no trabalho Eu cumprimento os cachorros que tão no sofá largado O telefone tocou, primeira entrega Chegando minha vez, é hora de ficar com pressa Documento daqui, peça de carro pra lá Ouvindo piadinha, logo cedo eu vou mandar Vai pra Cuba, então entregar o documento que é importante Queimando o fino no caminho, acabou o flagrante Ligado na rua, sempre tomando fechada Retrovisor caído porque deu uma pesada Antes eles do que eu, quando tô na correria De dentro no carro, me xingam que ela tia A nossa vida é louca, ela é cheia de treta Sem contar que tem cliente que esquece Nós somos seres humanos e não somos The Flash A vida é louca novamente Nós somos ralador, vamo pra pista, vem com a gente A vida é louca novamente Minha motocicleta, eu tô indo trampar Logo cedo eu tô sem pressa, dificuldade E o tempo chuvoso, sem minha capa de chuva Tô sem grana, eu torço Deu oito horas, eu já cheguei no trabalho Cumprimento os cachorros que tão no sofá largado O telefone tocou, primeira entrega Chegando minha vez, é hora de ficar com pressa Documento daqui, peça de carro pra lá Ouvindo piadinha, logo cedo eu vou mandar Vai pra Cuba Então entregar o documento que é importante Queimando fino no caminho, acabou o flagrante Ligado na rua, sempre tomando fechada Retrovisor caído, porque deu uma pesada Antes eles do que eu, quando tô na correria De dentro no carro, me xingou que ela tinha Eu balanço a cadeira A nossa vida é louca, ela é cheia de treta Sem contar, que tem cliente que esquece Nós somos seres humanos e não somos The Flash A vida é louca novamente Nós somos ralador, vamos pra pista, vem com a gente A vida é louca novamente Nós somos ralador, vamos pra pista, vem com a gente A vida é louca novamente Nós somos ralador, vamos pra pista, vem com a gente A vida é louca novamente Nós somos ralador, vamos pra pista, vem com a gente DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas